E aí pessoal, tudo bem? Em dezembro de 2019 eu tive a oportunidade de voltar a Nova York mais uma vez pra fotografar um ensaio, filmar um casamento com meu amigo da DDVM Filmes, o Daniel Mendes e gastar dinheiro e passear com a Mara. E nessas gastanças de dinheiro eu tive a oportunidade de colocar as minhas mãos nessa belezinha aqui, que caramba, que computador pessoal, que computador. Tô muito feliz de ter comprado essa máquina, eu tô com ela aqui pra mostrar pra vocês, olha só que maravilha de computador, lindo. Esse é o MacBook Pro 16 polegadas, lançamento da Apple, eles lançaram no dia 15 de novembro e no dia 5 de dezembro eu já tava colocando as mãos nele, né? Ele tava em falta em várias lojas, mas eu consegui fazer a encomenda dele logo depois do lançamento pra eu receber no dia 5 de dezembro quando eu chegava em Nova York. É um computador que eu acho que todo mundo deveria ter o direito de possuir, de experimentar, de usar e de trabalhar com ele e com certeza você vai trabalhar muito mais rápido, vai desenvolver suas coisas, seus projetos com muito mais velocidade, né? Mas antes de começar a falar mais pelos motivos pelos quais eu comprei e por que eu gosto tanto da Apple e por que eu invisto na Apple, deixa eu apresentar pra vocês as características desse MacBook Pro, né? Esse aqui é um MacBook Pro com uma tela de 16 polegadas, uma tela maravilhosa também. Ele tem 1TB de SSD, ou seja, espaço suficiente pra eu conseguir colocar todos os meus arquivos, a parte de edição, todos os arquivos que eu tô trabalhando aí neles, né? E ele tem também um processador de 2,3 GHz, 8 cores da Intel i9, ou seja, da 9ª geração agora já, com 32 GB de memória RAM e também tem uma placa de vídeo de 8 GB, né? Que é a AMD Radeon Pro 5500 com 8 GB de placa de vídeo, né? Ou seja, bem poderoso mesmo aí, né? E ele ainda tem uma placa ainda que vem dedicada, na verdade esses 8 GB são de placa dedicada, ele ainda tem uma placa de vídeo extra que é utilizada em tarefas mais suaves, né? Então se ele não tá precisando do processamento máximo, ele utiliza essa placa que tem 1536 MB, que é usada somente pra economizar bateria se você não estiver precisando da placa principal desse computador, né? A Apple substituiu com esse de 16 polegadas o MacBook Pro de 15 polegadas, que era o antigo, né? Que eles tinham, antigo não, continua sendo bem atual, mas ele foi substituído por esse aqui, então não existe mais o de 15 polegadas e ele foi disponibilizado em duas configurações, né? Configuração base, uma configuração com processador já um pouco melhor e o HD maior. Eu peguei essa configuração base maior e ainda fiz alguns upgrades ainda que eu vou falar pra vocês agora, que foi no caso a memória RAM que eu subi de 16 GB, que era o que tinha no base, pra 32 GB, e a placa de vídeo que eu subi de 4 GB pra 8, né? Eu dobrei a placa de vídeo também, né? Então foi esses dois upgrades que eu fiz, né? E quem estiver pensando em comprar esses computadores, é até bom saber de algo que eu fiquei sabendo já um pouco depois, né? Eu não fiquei sabendo disso logo quando eu fiz a compra, né? Se você quiser comprar esse tipo de computador lá nos Estados Unidos, você não vai encontrar eles nas lojas físicas, nas Apple Store físicas. Você vai ter que fazer o pedido pelo site e enviar pra uma loja ou pra algum endereço, né? O que acaba até encarecendo um pouco o custo pelo fato de você ter que pagar IOF, né? Essa configuração aí de MacBook, né? Quais foram as minhas necessidades, né? Eu queria um computador aí, na verdade, que ele me atendesse, pelo menos pelos próximos 5 anos, com as minhas atividades de foto e de vídeo aqui pro canal, vídeos pessoais, vídeos de viagem, enfim, todo o meu trabalho de fotografia e de vídeo, ele vai passar por esse computador. Então ele tinha que ser um computador poderoso e que ficasse meio que a prova de futuro aí, pelo menos pelos próximos 5 anos, né? Então, essas configurações aqui, eu garanto que elas vão funcionar bem aí pra mim, e talvez até por mais tempo, né? Que esses computadores realmente, eles são muito duráveis, né? E como processador, eu escolhi esse Core i9, né? De nona geração aí da Intel, que é um processador muito bom também, que ele já vem com 2.3 GHz já, e eu teria a opção de fazer upgrade por mais top que eles estão disponibilizando no momento, que tem 2.4 GHz, né? Seria 200 dólares a mais por algo que não seria... Eu vi alguns testes, alguns testes de benchmarking, e eles não mostravam, assim, uma diferença grande que valesse a essa upgrade de 200 dólares, que custa em torno de mais de 800 reais, na verdade, né? Então, era muita grana pra pouco avanço em relação ao processamento. Com relação à memória RAM, a Apple tá dando a opção do modelo básico 16, você fazer upgrade ainda pra 32 ou pra 64. Esses upgrades, eles custam 400 dólares cada, né? E eu decidi ficar apenas com 32, porque 32 GB de RAM já é muita coisa, né? Seria suficiente pras tarefas que eu executo. Por exemplo, se eu tivesse exportando fotos e editando vídeo no Lightroom, eu talvez ainda não utilizaria 32. Então, 64 já seria algo extremamente desnecessário, talvez, né? Então, seriam 400 dólares a mais por algo que, pra mim, no meu workflow, não funcionaria, né? Até porque exportar foto e editar vídeo ao mesmo tempo é algo que vai acontecer pouquíssimas vezes aí na minha vida, na minha utilização dessa máquina, né? Já com relação à placa gráfica, esse sim foi um dos upgrades que eu fiz, que foi muito bacana e custou barato, né? Eu paguei 100 dólares a mais pra subir de 4 GB, da placa gráfica de 4 GB pra de 8 GB, que esse realmente é um upgrade muito grande, principalmente pra quem edita vídeos no Final Cut, né? Que ele utiliza aquela questão lá do Metal Base, né? Eu utilizo muita placa gráfica pra fazer o processamento e a renderização dos vídeos. Então, funciona muito leve, muito suave, com a utilização de uma placa mais dedicada pra vídeos, né? E gráficos, no geral. Com relação ao armazenamento, pra mim, 1 TB aqui tá mais que suficiente, porque a única coisa que eu mantenho dentro do meu computador são os catálogos do Lightroom e os projetos do Final Cut, né? Então, eu não mantenho arquivos aqui dentro, né? Então, pra mim, pra colocar arquivos, eu já utilizo uma criancinha dessa daqui, né? São um HD externo da Samsung. Esse aqui tem 1 TB de SSD, super compacto, olha só. Muito compacto. Colocar ele aqui lá do lado do computador. Não é nada, né? Muito pequenininho. Tem 1 TB. Eu devia ter comprado de 2, mas a grana não deixou, né? Eu gastei quase toda a grana no computador. Não sobrou nada aqui pra investir em armazenamento externo. Mas 1 TB, pra mim, é mais que o suficiente também, porque eu só coloco ali os arquivos que estão em edição ainda, né? Uma vez que a edição terminou, eu já pego esses arquivos e vou colocar eles em HDs normais, que são aqueles mais baratos, de 5 TB. E eu só mantenho aqui o que está sendo editado, né? Então, o resto vai ser arquivado. Eu não apago também os arquivos, mas não mantenho. Então, 1 TB tá ótimo. E eu economizei uma nota, porque o armazenamento aqui interno, 1 TB custa 400 dólares com a Apple, e aquele HD externo ali só custa 160 dólares. Então, não valeria a pena eu estar investindo essa grana nisso aí, né? Enfim, pra algumas pessoas vai valer a pena. Por exemplo, eu vi o vídeo do meu amigo Lucas PKTA, e ele deu a justificativa dele pelo fato de ele ter investido em 64 GB de memória e em 2 GB de SSD interno. E eu concordei com ele, mas pra mim, dentro do meu workflow, isso aqui já era mais que o suficiente, já estava melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar nessa vida, né? E aí você já deve estar se perguntando aí, né? Mas quanto é que custou essa criança, Arthur? Quanto foi que essa belezinha custou? É, não custou barato não. Custou uma nota, mas eu acho que vai valer o investimento, ele está se pagando, eu estou muito feliz com essa compra. E o custo foi o seguinte, eu tenho que ver aqui a minha cola, porque eu não lembro os valores reais, né? O custo dos upgrades que eu paguei em novembro de 2019, é importante salientar, foi de 3.591,79 dólares, né? Depois de somado o imposto de venda lá dos Estados Unidos, e ainda teve que ser adicionado ainda 6,38% de IOF, né? Que é o custo do IOF brasileiro aqui no cartão de crédito. E esse custo subiu pra 3.820,94 centavos de dólar. 3.820,94 de dólar. Que convertido pra conversão do dia, pelo Banco do Brasil, que é o emissor do meu cartão, deu um total de R$16.087,82, né? E a título de curiosidade, esse mesmo computador aqui na Apple Store do Brasil, foi lançado aqui no Brasil também, você pode comprar no site da Apple, está custando R$25.739,10, ou seja, eu economizei, comparando os preços entre comprar nos Estados Unidos e comprar aqui, em total de R$9.651,00, né? Então, uma economia bem grande aí, né? Pagou todo o custo da viagem, ainda sobrou dinheiro ainda, só com a economia de ter comprado lá. Ainda tem uma saída pra você economizar com o preço dele comprando lá nos Estados Unidos, né? A primeira delas é você comprar na BH Photo, eles geralmente, eles vendem com preço, às vezes, tem tipo assim, uns 100, 200 dólares mais barato do que a Apple Store, no momento não está, está o mesmo preço. Mas, entretanto, se você estiver, por exemplo, em Miami, ou qualquer outro estado que não seja Nova Jersey ou Nova York, se você comprar pela internet e fazer um envio pra esse estado que você está nos Estados Unidos, você não vai pagar o imposto de venda, né? O sale tax conhecido, né? E essa é uma economia, por exemplo, se você comprar lá em Nova York, eu paguei 9% de imposto, né? De sale tax, fora o IOF brasileiro. E se você fazer o envio, você não vai pagar. Eu não consegui fazer essa economia por dois motivos. Primeiro, porque eu estava em Nova York, então não tinha como comprar na BH, e mesmo que eu estivesse em outro estado, ele não estava disponível ainda na BH porque era lançamento, né? Ele foi disponibilizado no estoque deles agora, há poucos dias atrás, né? Mas se você estiver em Nova York, também tem a segunda opção pra economizar um pouquinho, que é você levar o dinheiro em espécie, que geralmente é mais barato do que o cartão de crédito, pelo fato da cotação ser um pouco melhor e pelo fato de você não pagar 6,38% de IOF. Acho que o IOF da compra em espécie é de 1, alguma coisa, eu não lembro o valor exato. Então, se você levar esse valor em espécie e comprar lá na BH Photo, pessoalmente, você vai economizar um pouco também, né? Na cotação aí, nessa questão da transação e a questão de impostos. Mas isso somente se você quiser comprar modelos customizados, né? No caso, customizar memória, HD, SSD, enfim, esse tipo de customização. Se você quiser comprar o modelo base, recomendo que vá a uma Apple Store mesmo, que é até uma experiência bem bacana também, comprar alguma coisa na Apple Store. As lojas são maravilhosas. O meu eu recebi na Apple Store da Grand Central Station lá em Nova York, foi fantástica a loja, muito bom também, então é sempre excelente também, né? Estar indo lá na Apple Store. E a BH também, enfim, todas as duas são paraísos lá em Nova York. E aí, talvez você já está se perguntando, né, mas Arthur, por que Apple, né? Tipo, tem outras marcas, talvez, entre aspas, mais baratas aqui no Brasil, né? Como a Avel, por exemplo, enfim, tem computadores muito bons também. Não é bem assim, né? Vou falar para vocês aqui alguns dos motivos pelos quais eu compro o Apple e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Se vocês concordarem, por favor, digam aí nos comentários, né? Obviamente, o preço praticado aqui no Brasil é marginal, mas se você conseguir comprar fora, sem dúvida, eu acredito que a Apple é a melhor opção. O primeiro motivo, para mim, é o design, né? É indubitável que a Apple é mesh em design, desde a caixa desse MacBook até mesmo a construção dele todo, né? Você pode ver aqui, olha só, ele é todo construído em alumínio, qualidade incrível. Olha só, isso aqui é a parte de trás dele, você pode ver aí, olha só. Todo o sistema de ventilação dele é muito, 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 muito bem escondidinho aqui. Tudo bonito, design. Todos os detalhes aqui são simplesmente perfeitos mesmo, que me fazem parecer um fanboy, que realmente eu sou mesmo, mas eu acho que eles merecem todo esse respeito aí que eu tenho por eles, porque realmente o produto da Apple é fora de sério, é altíssima qualidade mesmo. E outro motivo pela compra é o preço. O preço, para mim, ele ainda é bom pelo que eles entregam ainda, né? Eles entregam muito e, na minha opinião, ainda vale mais a pena do que, por exemplo, comprar os modelos da Avel, que, por incrível que pareça, custam o mesmo preço ou até mais quando você coloca as mesmas características. Eu fiz uma simulação no preço no site da Avel e o valor estava superior ao que eu paguei nesse Macbook. Obviamente, eu paguei preço nos Estados Unidos e a Avel está vendendo aqui no Brasil. Isso é meio injusta a comparação. Mas, enfim, para quem está podendo viajar para os Estados Unidos para comprar e só pode comprar a Avel no Brasil e pode viajar nos Estados Unidos e comprar um Mac, vale mais a pena comprar um Mac lá. Pelo fato do preço estar melhor e você ter um computador que é mais bonito, indiscutivelmente eu acredito que é mais bonito, acho que vocês concordam comigo também, e que tem um valor de revenda muito melhor. Por exemplo, o meu Macbook anterior, esse aqui, era um Macbook de 15 polegadas e eu comprei ele por R$7.500 e eu vendi ele por R$6.200 quatro anos depois da compra. Isso porque eu vendi bem, o cara gostou, estava pagando o valor justo, o valor de mercado estava abaixo do valor que estavam se praticando no mercado livre e nos OLX da vida. E o computador super conservado também, novinho, está fazendo outra pessoa feliz lá porque ele estava em excelente estado. E o suporte ao consumidor da Apple também, é outra coisa que não deixa a desejar, tem até uma história de um iPhone mesmo. Eu tinha um iPhone, estava em Guaramiranga fotografando lá numa cachoeira, escorreguei, caí dentro d'água, molhei o telefone e não prestava mais. Levei para Nova York, falei, olha, me molhei na chuva e tal, será que não tem como você se consertar esse iPhone aqui? Aí o cara falou, a gente não conserta, mas você paga R$149 e a gente te dá um novo. Além disso, a integração entre os aparelhos, né, tipo, recursos como o AirDrop, como o Sidecar da Apple também agora, o Sidecar para a minha novidade, onde eu posso colocar o meu iPad Pro do lado do meu MacBook Pro e utilizar ele como segunda tela. Fantástico, segunda tela perfeita mesmo, funciona quase sem latência, na verdade eu nem percebo a latência, né, então é um recurso muito bacana e que me ajuda demais a editar vídeos que eu consigo colocar toda a minha biblioteca do lado e deixar a timeline mais livre e aproveitar as 16 polegadas da tela para editar e visualizar melhor o meu vídeo, né. Além disso, somente a Apple, né, vai ter Final Cut Pro como programa de edição, né, você não consegue utilizar ele em computadores Windows sem fazer uma gambiarra muito grande e o Final Cut para mim é disparado o melhor programa de edição, né, para mim, né, porque ele funciona muito bem, é muito suave, muito rápido, não engancha, eu dou o Play, pode ser filmagem de drone, pode que tenha um codec mais pesado, pode ser filmagem 4K, 10-bit, tudo ele toca liso. A edição simplesmente funciona, é muito, 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 muito bom de usar mesmo, muito prático e um programa fácil, um programa leve também e que tem um preço melhor do que os programas da Adobe. A Adobe está cobrando aí uma fortuna, né, você tem que pagar todo mês e o programa nunca vai ser seu. Na Apple você paga lá R$1.100 pelo Final Cut, mas ele é seu para sempre, você não precisa pagar mais nada, né, e com atualizações frequentes, atualizações muito boas, né, então vale muito mais a pena financeiramente também. E para dizer que eu não sou 100% fã dele e que não tem nada para reclamar, eu tenho duas coisinhas para reclamar só, que são a quantidade de portas, ele tem quatro portas do tipo USB-C, são quatro portas dessas, duas aqui desse lado e duas do outro lado dele aqui também, tem mais duas aqui, só que uma delas já é ocupada pela fonte, né, a fonte de energia também pode pegar qualquer uma dessas portas aqui, você utiliza para ser a fonte de energia e só sobra três, né, então muito pouco, eu acho que deveria ter mais portas e talvez até um leitor de cartão de memória também, que é uma segunda reclamação que eu tenho, né, que eles tiraram o leitor de cartão, mas eu resolvi isso muito facilmente, comprei um adaptador da Apple mesmo, que eu posso plugar aqui e ler meus cartões SD ou utilizar um cabo para plugar o meu outro leitor de cartões também, enfim, está resolvido o problema, mas seria bom que tivesse, né. E para concluir, galera, realmente foi um investimento muito alto, mas que eu acho que valeu super a pena, eu estou muito feliz com o computador, não tem como não ficar feliz mesmo, ele realmente vai se pagar ao longo desses cinco anos aí, se você dividir esses 16 mil aí pelo custo mensal, vai dar um valor, enfim, a matemática vai aparecer na tela aí, vai dar um valor bem bacana também, que na verdade ele vai sair no custo da minha empresa também e vai me trazer uma facilidade de trabalhar muito maior e com tudo isso eu acho que vale a pena mesmo investir num computador bom desse para que meu trabalho seja feito com maior velocidade, que eu consiga trazer vídeos aqui para vocês também com maior velocidade e basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado aí da minha opinião também, vamos discutir no comentário se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber sobre esse computador que eu não coloquei aqui e se quiserem ver mais vídeos também sobre o MacBook Pro, como é o desempenho dele na edição de fotos e tudo mais, deixe aqui nos comentários também que a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, tá certo? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.